olá amigos e seguidores de nosso canal pessoal vou fazer aqui um vídeo hoje aqui no quintal da minha casa para mostrar a vocês alguns cactos que eu tenho aqui certo e a atração hoje é esse aqui olha só esse cacto hoje ele nasceu essa rosa nele olha só que coisa mais linda é eu ganhei de presente e a mulher que me deu ela disse que era um cacto uma espécie de cacto olha só só pra ser sincero eu nunca tinha visto né mas ela me falou que era uma espécie olha só de cacto e nasceu uma linda rosa nele encheu os olhos ela também me deu esse aqui olha só esse cacto bem bonito também olha só ela me deu algumas plantas alguns cactos e eu vou mostrar aqui a vocês mostrar também esse aqui pessoal olha só esse colorido aí eu pego ele aqui olha como ele é lindo cacto colorido e mas hoje a atração é esse aqui olha como eu falei essa linda rosa que nasceu nele certo eu tenho bastante bastante e aí resolvi filmar para vocês verem olha só e aí pessoal me deu também isso aqui olha vou mostrar aqui aqui embaixo embaixo olha só deu esses também esses cactos me deu esse olha só muito lindo e também me deu esses aqui olha só esse aqui lindo demais e esse aqui lindo demais e esse olha só tem mais aí bastante cactos e na frente tem mais tem mais ali plantas olha só tem mais ali plantas olha só então pessoal eu cultivo alguns cactos aqui no meu quintal aqui no meu quintal eu gosto bastante também tem esse aqui olha só esse aqui olha esse aqui olha tá vendo aqui né olha olha só olha olha só olha só então vou mostrar aqui a vocês um pouco dos meus cactos das minhas plantas que eu tenho aqui no meu quintal olha só mas a atração de hoje é essa como eu já mostrei vou mostrar de novo essa rosa maravilhosa que aqui nasceu nesta nesta planta, né, olha só, então é isso aí pessoal, é só um pequeno vídeo para mostrar a vocês um pouco dos meus cactos que eu tenho aqui no meu quintal.